Com notícias do Vale do Mucuri, um homem que trabalhava em um posto de combustíveis no pátio de um supermercado na região central da cidade de Nanuque, foi encontrado morto na saída de um sítio no início da tarde de hoje. A polícia trata o caso como homicídio. A vítima, identificada pelo nome de Rafael Teixeira de Araújo, tinha 39 anos. O corpo dele estava junto da motocicleta que ele pilotava e com um capacete pequeno nas mãos, como se fosse buscar uma outra pessoa. O crime ocorreu em uma área de mata entre as comunidades 7 de setembro e Santa Helena. Segundo a polícia, Rafael não tinha envolvimento com a criminalidade.